Sou universitária e uso drogas. Um dia fui pega, me prenderam por tráfico, alegando quantidade excessiva. O advogado pediu que eu respondesse em liberdade, mas a lei de drogas proíbe. Só depois de 74 dias na cadeia o juiz analisou o meu caso, viu que eu era usuária e não traficante. Me soltou. Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse a precisomudar.com.br e assine a proposta. Acesse o Brasil.